Agora, Dona Mari, nós temos visita, deixa eu me arrumar e posicionar. Temos, ainda falando de prêmios. Giovana, pode vir aqui, por favor. A Giovana, ela mora lá no São João e nos acompanha todo santo dia pelo... Escuta, YouTube. Muito bem. Olha que bacana. Olhando lá pra aquela câmera. Giovana. Seja bem-vinda, Giovana. Primeiramente, seja bem-vinda. Obrigada. E parabéns por ter ganho aí. Esperava ganhar. Foi uma surpresa? Foi uma surpresa. Acordei hoje com a mensagem lá, né? Fiquei surpresa. Daí, assim que eu fiquei surpresa, já comecei a compartilhar com meus amigos a minha sorte, né? Olha! Certíssima. Como é que é, Giovana, você receber uma ligação, uma mensagem dizendo, ó, você ganhou o prêmio? Que sensação é essa? Ah, feliz, né? Fiquei feliz. É difícil ganhar, né? Ter sorte pra ganhar alguma coisa assim. Fiquei muito feliz. Aqui do Grupo RCN, da TVC, você já tinha participado, já tinha ganhado algum prêmio? Não. Primeira vez? Primeira vez. Que bacana. Ela já perguntou, como é que eu faço pra ganhar aquela bicicleta lá? É, ela tava aqui perguntando nos bastidores, gente. Fiquei feliz, porque foi a primeira vez que participei e ganhou. Olha que bacana. Fala o prêmio que ela ganhou. Ela ganhou uma cesta básica, que não é nada básica. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai fazer entrega aí pra ela, tá, Giovana? Por enquanto a gente veio aqui mostrar que realmente, porque a gente faz o sorteio, a gente mostra as pessoas que ganharam. Claro que sirva de incentivo pra você, que tá aí também, pra poder participar. Não é mesmo? Isso mesmo. Parabéns. Obrigado. Pode sair por ali, tá bom? Pode sair por aqui. Obrigado. Tchau. Tchau.